Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você tem acesso a todo o material aqui do canal, totalmente grátis, material para estar estudando para o exame de suficiência, estar estudando para concurso público onde a matéria de contabilidade tem a peso relevante e estar estudando bem na vida, que é o que a gente precisa, o que é o que a gente quer. Meu contato no Facebook é o facebook.com.br contabilidade.tv E o e-mail contabilidade.tv.com, pode estar entrando em contato. Aqui uma dica para vocês, estude, pois a caneta é mais leve que a pá. Nosso Chico Bento aqui está estudando, é difícil estudar, mas ainda assim é melhor do que pegar a pá debaixo de sol quente e ninguém merece, então fica aí a dica. E a questão de hoje que vamos resolver de bacharel é a questão número 34, primeira prova do ano de 2014. O assunto é NBCTG, estrutura conceitual. Estrutura conceitual, caiu bastante teoria, NBCTG, estrutura conceitual foi o que mais despencou no exame de bacharel. É o CPC00. Se você quer conhecer, basta estar digitando no Google aí, CPC00, estrutura conceitual. Aí você vai poder estar lendo a norma. Vamos resolver juntos? 34, de acordo com NBCTG, estrutura conceitual, quando os gastos incorridos não proporcionarem a expectativa provável de geração de benefícios econômicos para a entidade, além do período contábil corrente, o item será reconhecido como? Então ele te dá uma definição, segundo a estrutura conceitual, e ele quer saber se é ativo, se é despesa, se é intangível ou se é passivo. Vamos estar resolvendo juntos? Para estar resolvendo essa questão, temos que estar conhecendo aí as definições. Então vamos conhecer elas juntos aí. A definição de ativo é o que? Ativo é um recurso controlado pela entidade, como resultado de eventos passados, e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Então você vê, a gente na faculdade está acostumado a aprender que ativo é o conjunto de bens e direitos. Beleza, não está errado, mas aí na prova de exame de suficiência ele não quer que a gente responda que ativo é o conjunto de bens e direitos. Ele quer que a gente responda aí a definição de ativo segundo a norma, o CPC00, estrutura conceitual. E segundo eles, o ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Tem que estar conhecendo esse conceito aqui, que é o que cai no exame de suficiência, é o que cai em concurso público. Continuando aí, ativo intangível. O que é um ativo intangível? É um ativo não monetário, identificável, sem substância física. O mais importante saber é que o intangível não tem substância física, é algo que você não consegue tocar. A gente aprende na faculdade que, por exemplo, esse celular aqui é um bem intangível, você consegue tocar nele. O intangível a gente não consegue pegar, é sem substância física. Então fica fácil estar aprendendo o que é ativo intangível. O passivo é o que? O passivo é as obrigações. A gente conhece como sendo obrigações. Porém, ele quer saber a definição do CPC00, estrutura conceitual. E o passivo, segundo eles, segundo a norma que é o que cai na prova, é o seguinte. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade, capaz de gerar benefícios econômicos. Então você vê que o passivo, é isso aqui a definição dele, tem que estar conhecendo. É uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, e a liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade, capaz de gerar benefícios econômicos. Então é isso, o passivo. E, voltando aqui na nossa questão, a gente já viu que ativo não é, não é, a gente viu que o intangível não é, e a gente também percebeu que o passivo não é, sobrando apenas a letra B de bola, é o gabarito da questão, a letra B de bola. A despesa é justamente o que o enunciado diz, quando os gás incorridos não proporcionarem a expectativa provável de geração de benefícios econômicos para a entidade, além do período contábil corrente, o item será reconhecido como despesa. Não tem benefício econômico para a entidade, além do período corrente, logo você reconhece como despesa. Gabarito da letra B de bola. Então aqui a gente, com essa questãozinha aqui, a gente aprendeu o que é ativo, o que é passivo, o que é intangível, e ainda de quebra aprendemos o que é despesa, que foi o gabarito da questão, questão 34, bem teórica, questão que fala sobre a estrutura conceitual, o CPC00. Se você quiser, já disse, vai lá no Google, digita aí CPC00, estrutura conceitual, você vai conseguir baixar totalmente grátis a norma, para poder estar lendo e estar acrescentando para o seu conhecimento. Se tiver alguma dúvida, peço que entre em contato no Facebook, ou mande mensagem aqui no Contabilidade TV mesmo, aqui no YouTube, dá para sempre poder mandar uns recados, dar joinha no vídeo, se inscrever, e pode estar entrando em contato, aí eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Muito obrigado por assistir o vídeo, e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço, valeu!